A quarta rodada do Campeonato Carioca e o convite pra você vir com a gente. Mas no restante eu acho que tá dentro do esperado. Mandou, pegou o Leandro! Ainda tem rebote, vai sobrar pro Sabarino, levantou na boca do gol, olha a... Enriquecedor pra todos, vem com a gente, Let's Go! A internet também precisa ajudar, precisa ter uma boa conexão pra você ter uma imagem. O QR Code ou o número 11999. É assim e vai continuar sendo assim. A terça, praticamente todos os estaduais do Brasil tem isso. Cobrança de escanteio na boca do gol. Santos, né, já habilitando o Newton. Boa descida agora pra Michelle e torcedores do fogo. Vai descendo de novo o fogão. Olha o Sabarino, levou na linha de fundo, tem, levanta. Sido, né, na Califórnia, em Michon Viejo, filho. Pra tentar interceptar um recuo pro goleiro. E agora o Sabarino escapa bem da finta. Fez a finta no primeiro, escapou. Tomada de decisão, era pra ter batido muito feliz. Recupera de novo o Jacob Montes. Pra tirar a defesa do Sampaio Correa. Aí toda a pressa do Hugo. Permanecendo no ataque o fogão. A três zagueiros, de repente... Pensa a chegada, o Sabarino! Passa que passa! E recomenda pra todo mundo. Olha o Sabarino. Bola recuperada pelo Botafogo no campo de ataque. Ele tentou no meio de dois. Esticou demais o árbitro, tá parando, tá marcando. Falta perigosíssima. No caso de uma batida direta, tá nos pés de Sabarino. Autorizado, pé direito. Ele manda o pé dos jogadores do Botafogo nesse momento da criação. Sabarino! Tenta chamar o Rabino do outro lado também. Por enquanto não calibrou o campo de ataque do Galinho. Chegou de novo o Bastos pra tirar. O Savarino. O Janderson. E de costas ele arrumou um bolão pro Sabarino. Conseguiu o dominante reforço pro momento do Botafogo. Intervalo gold. Dos dois lados, as equipes se limitando a chutar de fora da área. Tem bola que pode ser mais trabalhada. Realmente...